Vamos aproveitar nesse vídeo e resolver a questão 42 que caiu na Petrobras em 2011, para modalidade de eletrônica no cargo de engenheiro de equipamentos júnior. O que é curioso nessa questão é que, embora a prova foi destinada a candidatos na área de eletrônica, a questão é de sistemas de potência. Então, vamos colocar aqui para resolver, porque é uma questão bem simples de fazer. Então, temos aqui duas barras, e cada barra tem seu sistema elétrico, e uma linha entre essas barras. E essa linha tem uma reatância indutiva. Com base nos parâmetros dessa questão, a questão está querendo que a gente marque a opção que marque o fluxo de potência que sai da barra 1 e se dirige para a barra 2. Sendo assim, a gente tem que decorar uma fórmula que é bem simples, mas ela é de suma importância, principalmente nesse tipo de prova. Então, se a gente quiser saber a potência transmitida da barra 1 para a barra 2 aqui, é o seguinte. Temos o módulo da tensão na barra 1, V1, o módulo da tensão na barra 2, V2, vezes, X é a reatância indutiva entre elas, vezes o seno de Δ. Δ é a diferença angular entre as duas barras. Então, substituindo os valores, as duas barras têm módulo unitário. V1 é igual a 1 e V2 também é igual a 1. Então, em cima fica 1 vezes 1. A reatância indutiva entre as duas barras é 0,5. Então, está aqui o 0,5. Seno de Δ. O Δ, como é a diferença angular entre as duas barras, então a gente tem aqui, na barra 1 a gente tem 30 graus e na barra 2 tem 0. Então, 30 menos 0 dá esse 30 aqui. Pelo fato de o seno de 30 ser igual a 0,5, então vai ficar 0,5 dividido por 0,5 que dá 1. Nesse caso, a gente vai ter que marcar a alternativa D. Então, está aí, certo? Então, questão bem simples de resolver, basta lembrar dessa forma. Então, é bom ficar atento porque isso aqui caiu na modalidade eletrônica, mas se refere a sistemas de potência. Então, muito obrigado e qualquer coisa escrevam nos comentários.